Música 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 Olá Hoje é dia do meu aniversário 26 de agosto Estou aqui em Quebec Para participar da Corrida das Estrelas Olha que fantástico Eu ainda não estou transformada Porque a gente vai ter algumas surpresas Umas luzes piscantes e brilhantes Acho que vai ser fantástico Mas nada melhor do que passar o aniversário Fazendo uma das coisas que eu mais amo no mundo Que é correr E correr fora de casa, que é mais legal ainda Então é isso, daqui a pouco a gente volta Com mais novidades E vamos ver como é que vai ser essa super corrida Um super beijo Voltei já devidamente para a mentada Olha que a luz Viraremos estrelas esta noite Não é legal? Aí olha que prático Liga, desliga Fantástico Eu adorei essa novidade Até daqui a pouco Olá Faltam seis minutos para a gente largar Já estamos preparados Tem uma galera já brilhante lá na frente Tem uma galera brilhante lá atrás E daqui a pouco a gente vai largar Fantástico Feliz aniversário para mim Super beijo Olá Agora falta um minuto para partir E a gente já está indo Olha que legal As luzes brilharam Não é legal? É isso Até daqui a pouco Na contagem regressiva Vai começar É isso Até daqui a pouco Parabéns para mim Vamos, vamos, vamos A gente vai Finalizar agora aqui A primeira volta Titia, ó Frenética Subindo aqui E é isso Aí eu vou deixá-la Vou dar uma avançada Ela agora já sabe o caminho Não tem risco de se perder É isso Até daqui a pouco Parada para a água E última volta agora Vou fazer sete e meio hoje Para fazer cinco amanhã E Vem se eu no domingo Então é isso Gente, eu adoro essa música Deixa eu beber essa água Para poder voltar a correr Beijo, beijo E ali é a chegada Daqui a pouco Tem criança Tem carrinho É uma festa isso aqui E o pessoal que recebe a gente ali Tem Tem Ui, cansei Tem tudo brilhante Olha que fantástico Mas isso é daqui a pouco Agora A gente tem mais uma volta Para fazer E daqui a pouco a gente chega Beijo, beijo, beijo E agora a gente vai continuar aqui A curva Para dar a última volta E vamos lá Fantástico Adorei Ali tem uma rua bem legal Obrigada Com bastante coisa Restaurante Hotel Muito lindo Olha que legal Até os bastões São brilhantes Tem esse daqui E tem lá na frente Maneiro, né O povo realmente Encarna A questão das estrelas Amei Até a seleção de música Tá fantástica Sem fio Até a seleção de música Tá linda Olha que legal Nossa Oh 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 E ainda por cima ainda ganha uma outra bolsinha, olha que fantástico, não é legal? A medalha é uma estrela, lindo, lindo A medalha é um dia, olha que fantástico, não é legal